Olá, tudo bem? Professor Marcos Bertoletti aqui. Seja bem-vindo. Na aula de hoje, vou te ensinar a fazer um site bilingüe, ou melhor, multilingüe, tá? Então serão três idiomas, português, que é o padrão, inglês e espanhol. Então é um projeto real, né, esse projeto de um site, de uma empresa aí que precisa ter dois idiomas a mais, que é o inglês e o espanhol. Então vou te ensinar desde a parte de adicionar as bandeiras no site e também instalar o plugin, configurar, criar cada página, arrumar o site todo, tá bom? Então a gente vai fazer um site bilingüe nessa videoaula. Marcos, tem que comprar um plugin para utilizar? Não, a gente vai utilizar um plugin 100% gratuito chamado Polylang, tá bom? Então se você quer aprender a criar um site bilingüe, esta é a aula que vai te ensinar, tá bom? Então vem comigo, vamos lá para a tela do meu computador, onde eu vou te ensinar a criar um site bilingüe, tá bom? Então vamos lá. Olá, tudo bem? Professor Marcos Bertoletti aqui. E na aula de hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês a fazerem aqui um site com vários idiomas, tá? Então eu tenho aqui esse site que já está no processo de entrega para o cliente, né? Falta só, apenas a questão aqui mesmo dos idiomas. Então ele vai ter uma versão português, uma versão inglês e uma versão espanhol, tá? Então são três idiomas, né? Com português, inglês e espanhol, ok? Então eu vou te ensinar nessa videoaula a fazer um site bilingüe ou multilingüe, que é nesse caso aqui. Então esse site aqui é um site da Proativa, que é uma empresa aí que classifica usuários para vagas de emprego, tá? Então Proativa RH. Esse site, pessoal, ele tem acessibilidade, ok? Então tem ferramentas de acessibilidade aí e tem libras também aqui, né? Que também é a acessibilidade aí, ok? Deixa eu fechar aqui para... Bom, ele vai carregar. E esse aqui é o site, beleza? Então esse site aqui, ele... Veja que ao passar aqui o mouse, ó. Agora ele vai passar o mouse e ele vai ler para o usuário que tem necessidades especiais, tá? Com essas ferramentas aqui, ó. Por exemplo, a inovação. Passa o mouse, o bonequinho ali, ele faz todo o movimento, tá? Mas esse aqui não vem ao caso, é mesmo para mostrar para vocês que é um projeto bem diferente aí, né? E vamos lá. Esse aqui é o site, ok? Então o cliente aqui, ele mudou as cores do layout. Estava algo bem mais sério agora com as cores aqui, né? Da logomarca ficou algo mais leve também, né? Então a gente entregou para o cliente, ele pediu para trocar as cores, ok? E esse aqui é o projeto, ok? Vamos lá então. Eu vou entrar aqui na página de quem somos, para a gente poder partir de uma página para fazer toda essa configuração aí do idioma. Primeira coisa que você tem que entender quando a gente fala de um site bilíngue, tá? Vou sempre falar bilíngue para ser mais simples, mas pode ser mais de dois, três idiomas aí. Existem plugins no WordPress que fazem isso, tá? Exemplo, nessa aula a gente vai utilizar o Polyling, que é um plugin de tradução. Existe o G-Translate, que ele traduz automático. Só que aí tem um problema. Ao traduzir automático, ele vai traduzir concordâncias erradas, tá? Por exemplo, escritório, seria office, certo? Ele não vai traduzir para office, ele vai traduzir para sala de reunião, algo do tipo, tá? Então, a gente, né? A maioria das pessoas que não entende inglês, vai ver que traduziu para inglês, mas a frase está errada, a concordância está errada. Então, eu não utilizo o G-Translate, porque duas vezes que eu já utilizei o cliente, né? Que era fluente em inglês, falou, Marcos, tem um erro aqui, ó, tá falando, tá explicando errado o texto, né? As palavras, a maioria, estão corretas, mas as concordâncias estão erradas. Tem como arrumar isso? Aí não tinha como arrumar com o G-Translate, porque ele traduz automático. Então, eu comecei a utilizar o plugin Polyling, Polyling, que deixa você ter uma versão da página em português, uma versão em inglês, uma versão em espanhol, tá? Então, são páginas únicas, onde você mesmo coloca o texto e tem acesso para editar o texto, se necessário, tá bom? Então, a grande dica dessa aula é essa daí. A gente vai utilizar o plugin Polyling, beleza? Primeira coisa para você que quer trabalhar com site bilingue, você precisa adicionar as bandeiras no seu site. Então, eu tenho aqui a bandeira do Brasil, português, inglês e a bandeira espanhol. Como é que você faz isso? No caso, esse site aqui é com Elementor. Simplesmente, eu vim aqui em cima, adicionei três colunas, né? Dentro dessa segunda, dessa minha bainha aqui de contatos e aí eu adicionei uma bandeira para cada idioma, tá bom? Então, tá aqui. Essa versão aqui é para celular, porque o topo tem muitos detalhes. Então, a gente fez uma versão de chuta para o celular. Então, agora, de fato, a gente vai começar a trabalhar com isso aqui, tá? Então, vamos lá. Se eu dar uma paradinha de vez em quando no vídeo, pessoal... Paradinha não, né? Ficar aqui reto é que eu estou tomando uma água que eu estou muito cansado e sem voz às vezes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. A gente vai instalar o plugin, tá? Qual que é o plugin? Conforme eu já disse, é o plugin Polyling. Eu vou mostrar aqui o plugin para vocês, ó... No WordPress, tá? Deixa eu ver... Polyling... Aqui, ó... Este é o plugin. Então, é um plugin gratuito. Se você quiser comprar um plugin para poder trabalhar, fica à vontade, tá? Nesse caso, eu vou fazer na versão gratuita aqui. Então, ó... O Polyling permite que você crie um site bilingue ou multilingue em WordPress, você escreve posts, páginas, categorias e tags de costume. Então, define o idioma para cada uma delas. Então, é exatamente isso que o plugin faz. Se você tem uma página Quem Somos, você vai criar uma página Quem Somos em inglês, né? E o conteúdo você vai cadastrar em inglês. Então, ele vai deixar você ter variações de páginas dentro do seu site. Tá bom? E tudo isso a gente vai linkar nas bandeirinhas. Então, esse aqui é o plugin. Para você que não conhecia, é o plugin Polyling. É um plugin muito utilizado e muito bom também. Eu recomendo aí. Tá bom? Vamos lá. Vamos acessar o painel do site em plugins aqui. Deixa eu até ver se eu estou gravando isso aqui. Porque o que aconteceu ontem, eu acho, né? Ontem. Eu gravei um site ensinando tudo isso que eu estou falando para vocês. Só que aí eu esqueci de gravar na correria do dia a dia, né? Deixa eu mostrar para vocês o site aqui, ó. Que já está funcionando. Eu tinha ensinado na aula que eu teoricamente estava gravando. Vamos lá. Deixa eu atualizar. Pronto. Esse site aqui, ó. Tá vendo? Tá em português. Tá em inglês, na verdade. Tá vendo? Agora vamos voltar para o português. Office, News, Contact. Tá lento aqui. Tá vendo a home, escritório. Deixa eu entrar aqui em contato para você. É... Escritório. Escritório. A gente está na versão português. Tá bom? Deixa eu entrar aqui. Para vocês verem como é legal, ó. Nossa história, tá? Agora vamos lá para a versão em inglês. Na versão em inglês, eu vou acessar a página Office. Quando mostra aqui, pessoal, quebrado. É que eu estou com um probleminha aqui na minha internet, tá? Então, ela está lenta demais. Então, está aqui, ó. A versão em inglês, ó. Office, que é escritório. Nossa história, tá? Então, veja que eu tenho uma página em português e uma página em inglês. Aqui em cima tem a barrinha aqui, ó. Em, no idioma em inglês. Tá bom? Então, é isso aqui. Eu tinha gravado todo esse processo. Só que aí, na verdade, eu até estava gravando, mas deu um erro aqui no computador. E acabei perdendo a videoaula. E agora você que está aí teve sorte. Porque nesse outro projeto aqui, o cliente também pediu, né? Dois idiomas a mais. Então, aproveitando aqui. É um projeto real, tá? Vamos lá, por a mão na massa para você aprender. Então, voltando aqui. Plugin. Polylang. Vem aqui em plugins. Adicionar novo. Vamos pesquisar por este plugin para a gente adicionar ele, tá bom? Então, está aqui, ó. Polylang. Lembrando que esse aqui é na versão gratuita. Se você tem um na versão Pro, pode utilizar também. E esse aqui não é automático, tá? Ele é para fazer a tradução semi-automática, vamos dizer assim, tá? Por quê? Para garantir que você possa trocar um texto que esteja errado. O G-Translate traduz os textos automaticamente. Porém, muitos dos textos vão ficar com a concordância errada. E aí, o usuário que está no idioma vai perceber. O seu cliente, se ele souber a inglesa em um nível bom, ele vai perceber também, né? E na verdade, resumindo, está errado. Então, vamos lá. Vamos instalar o Polylang. Cliquei em ativar, né? Instalar. E agora ativar. Então, a gente vai trabalhar com esse plugin. Esse plugin aqui é um plugin que eu já utilizei mais de dez vezes em vários projetos, né? De clientes aí. Pronto. Eu instalei o plugin, tá? Está vendo que ele vem para essa tela? Então, a gente não vai fazer esse passo a passo aqui. Clica aqui, ó. Tá? Deixa eu ver. Vou clicar aqui para a gente ver se vai voltar. Caso clique ali, ele não volte. Olha, ele está voltando. Caso ele clique ali e não volte, você volta à aba, tá bom? Ou fecha o seu site. O importante é que você instale o plugin. Vamos lá, ó. Plugins. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês, tá? Então, instala o plugin, ativa o plugin. Naquela tela. Pode fechar e abrir o site novamente. O importante é que o plugin esteja aqui, ó. Polylang, tá bom? E aí ele está aqui, ó. Idiomas. Então, ele tem idiomas, configurações, setup e lingotech, tá? Não sei o que é isso, mas a gente vai utilizar também. Perfeito? Não sei o que significa, né? Isso aqui. Mas vamos lá, galera. Agora, vem uma parte muito interessante, tá? Que é, que além de você ter que fazer, você tem que entender, tá? Lembrando que para fazer um site plugin, você tem que entender também, para que não saia nada errado. Primeira coisa. Se o site tem três idiomas, eu preciso ter três versões, certo? Português, inglês e espanhol. Então, aqui em bandeira, a gente vai vir aqui e vai pesquisar. Apertar o P ou enrolar na tela, tá? Ó, português, BR, que é o português do Brasil. Então, tá aqui a bandeirinha. O nome, português. Direção do texto. Não precisa mexer, deixa à esquerda. Ordem zero, bandeira, Brasil. Clique em adicionar. Nessa lateral aqui, vai aparecer a bandeira, tá bom? Lembrando que a minha internet, ela tá um pouco ruim. Então, vai ser uma aula mais lenta aí. Perfeitinho. Tá aqui, ó. Bandeira do Brasil. Marcos, qual que é o próximo idioma? É o inglês, tá? Então, vamos lá. Ó, tem inglês aqui, mas não é dos Estados Unidos, tá? Tem vários aqui, ó. Esse aqui, ó. Inglês, o S, né? Que é dos Estados Unidos. Unite State, tá bom? Clica aqui embaixo e clica em adicionar. Então, agora a gente tem duas bandeiras. Português e Inglês. Agora, qual que é o outro idioma? Deixa eu entrar no site pra lembrar. É espanhol, pessoal. Então, aqui a gente vai colocar a bandeira do espanhol. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó, tem espanhol aqui. Tem vários, tá vendo? Essa bandeirinha aqui, ó. Esse, tá bom? Cliquei, novamente, adicionei o idioma. E pronto. Tenho três idiomas pré-definidos na minha tabela aqui. No meu plugin, tá? Recapitulando. Quais são os idiomas que o cliente quer? Que eu preciso fazer. Português, que é pra gente aí. Espanhol e Inglês. Fechou? E agora aqui tem um detalhe que teve cliente que me pagou, né? Pra poder resolver pra ele. Aluno também, inclusive. Que não conseguia resolver. Que é um probleminha que acontece às vezes. Você faz a tradução do site. Só que na URL oficial, por exemplo, aqui, ó. Nessa URL, ele fica em inglês. Tá? Tá errado. Você tem que deixar o idioma padrão. Se o site é brasileiro, o idioma aqui tem que ficar padrão é português. E aí tem essa paradinha aqui, ó. Tá vendo, ó. Essa estrelinha. O que que significa essa estrelinha aqui, ó. Idioma padrão. Só que é algo tão escondido que a gente não percebe. Por exemplo, se o seu tiver aqui, ó. Em inglês. O seu site vai ficar padrão inglês. A pessoa vai acessar o domínio e vai tá em inglês. E aí tá errado. Então, você tem que marcar essa estrelinha na versão português. Claro, se você estiver fazendo um site, né. Inglês aí. E quer que seja inglês somente. Deixa a estrelinha como inglês. Tá bom? Né. Seja o padrão, na verdade. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Deixa eu tomar uma água e ir novamente. Pessoal. Peço que vocês deixem aqui embaixo uma curtida. Deixem um comentário, tá. Se inscrevam no canal. Porque eu venho fazendo o máximo que eu posso aqui no canal. Trazendo os conteúdos aí toda semana, tá. E realmente, às vezes eu tô até sem voz. Mas eu tô gerando conteúdo de valor. Conteúdo que vocês me pedem. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Que é um comentário. Pode comentar. Aula. Muito boa aula. Aprendi qualquer coisa aí, tá. Deixa a curtida pra ajudar o canal. E se inscreva também, tá bom. Então, eu preciso disso pra me motivar. Pra eu continuar trazendo conteúdos aqui, ok. Vamos lá. Idiomas adicionados. Agora vem a parte bem legal aqui, ó. Quando a gente adiciona o plugin Cria as Bandeiras. Toda a nossa estrutura do site, ela vai ser modificada. Veja que agora, aqui na parte de páginas. A gente tem aqui na tabela, três bandeiras, tá. Português, Inglês, Espanhol. Tá vendo. E aí, tem todas as páginas do nosso site, tá. Então, essas páginas, todas, são em português, né. Porque é o idioma padrão do site. Então, o que que eu vou fazer. Eu vou trabalhar com uma página só. Pra gente fazer algo enxuto. E depois você vai replicar nas demais páginas, tá bom. Eu vou traduzir. Eu vou trabalhar na página Quem Somos. Que é essa daqui, ó. Tá. Página Quem Somos. Então, vamos lá. Vou entrar aqui na página Quem Somos, ó. Ou melhor, sobre nós, né. Vou clicar em editar. O que que eu vou fazer. Eu vou citar a página, essa página, como a versão português. Tá bom. Então, vamos lá. Pronto. Independente do tema que você estiver utilizando, né. Tema base que você estiver utilizando. Vai aparecer pra você aqui, ó. Então, essa aba aqui, ó. Idiomas, tá. E aí tem aqui, ó. Português, inglês e espanhol. O inglês e espanhol tem um sinalzinho de mais. E o português tá selecionado, né. O que que significa, Marcos? Significa que esta página aqui, quando eu editei, ela automaticamente ficou no idioma português. Então, eu vou atualizar aqui em cima, tá? Pra salvar isso. Pronto. Essa página agora está definida como português. Ah, Marcos. Perfeito. A página, quem somos, né. Sobre nós é português. Agora eu tenho que criar uma página sobre nós, inglês. Pra ficar simples aqui, ó. Eu vou deixar o mesmo texto sobre nós. E vou colocar em, sobre nós, es. De inglês e espanhol, tá bom? Seria aqui os títulos traduzidos que você tem que fazer. Se essa página tá em português, eu preciso criar uma variação dela em inglês. Então, eu vou clicar aqui no sinal de mais, ó. Na bandeira, inglês. O que que vai acontecer? Todo o sistema vai trazer pra minha página pronta. Meu template pronto. E eu preciso traduzir o conteúdo dele. Então, ele vai vir em branco, tá? Então, tá aqui, ó. Eu vou colocar sobre nós. Em, em inglês, tá bom? Então, é, sobre nós, eu vou traduzir, tá? Acho que você já entendeu aqui, não é complicado, né. Eu vou traduzir aqui, porque esse é o processo que você vai ter que fazer, ó. Então, eu vou contratar um redator, tá vendo? Ó, abortus, tá? Se eu fosse traduzir em geral, seria, é, outro texto, né. Eu não entendo muito de inglês. Então, tá aqui, ó. Abort. Eu ia colocar só abort, que é sobre. Então, é sobre nós. Então, ele vai traduzir isso aqui. Vamos voltar aqui agora e vamos colocar aqui, ó. O título da página. Deixa eu copiar, né, que eu não copiei. O título da página agora. Não tá nem colando aqui. Deixa eu escrever então, né. É esse aqui, ó. Abort. Notem que agora tá aqui a bandeirinha em inglês. Tá vendo? E aqui embaixo, ó. O português tá escrito sobre nós. E o inglês é pra essa página. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em publicar. Duas vezes pra salvar. Pronto. Né. Agora eu clico aqui em fechar pra voltar a minha telinha. Agora o que é que eu preciso fazer? Essa página em espanhol. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu traduzir aqui, ó. De português para... Deixa eu ver se tem espanhol. Espanhol sobre nostros. Beleza? Então, vamos voltar na tela. O que é que eu vou fazer? Vou clicar no sinal de mais de novo. Tá? Então, o que é que eu tô fazendo? Duplicando as páginas que eu já tenho. Lembrando que com o Elementor, a página vai ser duplicada. Tá? Já já eu vou mostrar. Tô só fazendo a parte aqui da... A parte aqui mesmo da... Da criação. Deixa eu ver porque ele não tá copiando isso aqui. Sobre nostros. Vamos escrever então, né? Será que é isso aqui mesmo? Deixa eu ver. Não tem esse s aqui, ó. Tá? E aí eu vou clicar aqui para voltar ao meu painel. Beleza? Vou clicar em publicar duas vezes. Pronto. O que é que eu fiz, galera? Até aqui. Eu instalei o plugin. Criei as bandeirinhas dos idiomas que eu quero. Entrei numa página. E fiz duas versões dela. Tá? Agora eu vou voltar aqui no WordPress. Vou voltar aqui no WordPress. E vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Para que você entenda o que eu estou fazendo. Para você poder aplicar. Galera, notem aqui agora, nessa tabela aqui, ó. Que aqui em cima a gente já tem, ó. Uma bandeira em inglês. Tá, ó. A Bolt. Ela tá em inglês. Agora aqui embaixo, ó. Sobre nós. Está com a bandeira português. E cadê aqui? Sobre nostros. Está com a bandeira espanhol. Tá? Então você notou que agora as páginas têm o idioma correto? Tá? Então o que que tá acontecendo aqui? As páginas foram criadas. Elas já existem. Cada uma pro seu idioma. O que que eu preciso fazer? Eu preciso trocar o texto de cada página agora. Primeira coisa. A página em português. Ela tá aqui. Tá? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a página em inglês, ó. Vou clicar em ver. Vou pegar a página em espanhol. Que tá aqui também, ó. Vou clicar em ver. Então o que que a gente vai ter aqui? Aberto no nosso computador. A página original que está em português. Que é essa daqui, ó. Quem somos, tá? Notem a URL aqui em cima. Domínio sobre nós. Agora notem a URL aqui em cima. Domínio barra em barra about. Ou seja, essa página, ela tá em... Deixa eu atualizar porque tá quebrada, né? A internet aqui tá com um problema essa semana. Por isso que tá quebrando os layouts assim, tá? Mas já já vai voltar ao normal. Vamos deixar quebrada assim por enquanto, tá? Então notem que aqui, ó. Traduziu, tá? Em about. Agora vamos pra página espanhol. Tá aqui, ó. Es sobre nostros, tá? Então o que que tá acontecendo? Cada página foi criada. Cada URL foi listada com o seu idioma. Então essa aqui é espanhol. Essa daqui é inglês. E a nossa, que é o padrão, ela é em português. Então não tem a bandeirinha, tá bom? Não tem ali a questão, né? De fazer... Como que eu posso dizer? Escrever aqui BR. Porque não precisa, é padrão. O que que eu vou fazer agora? Eu preciso entrar aqui e editar, ó. Na verdade, galera, o que que eu preciso fazer nessa página aqui? Tá vendo que ela veio quebrada? Eu preciso editar com o Elementor. Então eu vou pegar aqui, ó. Editar com o Elementor, né? A página em inglês. Vamos lá. Essa página em inglês, eu preciso traduzir o texto dela. Muito simples, tá? Então, deixa eu abrir ela aqui também, ó. Eu vou editar ela normalmente. E eu vou editar ela com o Elementor, tá? Por que que eu vou editar normalmente? Pra mostrar pra vocês de novo o passo a passo que eu fiz, tá? Pra vocês entenderem. Então, quando você trabalha com site bilingue ou multilingue, você tem que entender o que você está fazendo. Pra você falar assim, ah, agora entendi como funciona a lógica. E aí você pode aplicar. Por que que eu editei essa página? Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Essa é o idioma em inglês. Então, aqui que é importante você sempre olhar. Eu tô editando qual página? Inglês. Aí se eu quiser editar em português ou espanhol, eu clico aqui no lápis. E pronto. Vou conseguir também, tá? Editar cada uma delas. Agora vamos editar aqui a página em inglês, que é essa daqui, ó. Como é que eu faço pra ver? Eu clico na catraca. Tá aqui o título dela. A Bolt. Aí eu vou clicar aqui e traduzir todo o texto, tá? É claro que eu, Marcos Bertoletti, não sou eu que vou traduzir esses textos. Uma pessoa capacitada nos dois idiomas que vai traduzir pra gente. Então, eu vou traduzir apenas os títulos das barras aqui das duas páginas e também um menu. Só pra você entender como a gente faz, tá? Pra você aprender na verdade, ó. Então, editei isso aqui. A Bolt. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui pra minha página espanhol, que é essa daqui, ó. Tá? Vou clicar em editar com o Elementor e vou clicar em editar aqui, ó. Notem que algumas coisas, até mesmo no painel, podem ser modificadas no idioma e automaticamente, porque a gente tá trabalhando com isso. Mas o que é importante, o que é legal você saber, com esse plugin, você cria, duplica a página e cria a versão dela no idioma que você quer, tá? Por que que isso é melhor, Marcos, do que usar um automático? Porque dessa forma não tem erros. Dessa forma você está no controle, tá bom? Então eu vou pegar aqui o título e vou trocar aqui, ó. Quem somos, né? Traduzido pra espanhol seria isso aqui, tá? Lembrando que é uma tradução do Google, talvez esteja correta ou talvez esteja errada, beleza? Agora eu vou clicar aqui, ó. E visualizar essa página. Aqui é a página em espanhol. Notem que agora a página funcionou, layout, né? As configurações. Por quê? Porque eu editei com o Elementor e publiquei novamente. Então, né? Novamente funcionou. Talvez pode ser minha internet também. Mas é isso aí, ó. Toda essa página, esse rodapé, eu teria que criar um rodapé pra versão espanhol, colocar ele. Esse topo seria um topo pra versão espanhol, onde clicando na logomarca volta pra home espanhol, tá? Então, tudo seria espanhol aqui, tá? Seria aqui, o número de telefone, o código da Espanha, se tiver ali na frente antes do 11. O menu seria todo traduzido, né? As redes sociais seriam as mesmas. Se a pessoa tiver uma rede social espanhol, coloca também, tá? Mas aqui você já entendeu o intuito. Então, a gente tem a página traduzida, tá? Qual que é a página traduzida, Marcos? Essa daqui, ó. Barra es, que é espanhol. E a nossa outra página, seria essa daqui, que é a barra em, de inglês, tá bom? Deixa eu abrir aqui pra vocês, pra gente te mostrar o correto aqui, ó. Tá vendo? Funcionou o layout também. Então, essa daqui é a página em inglês, a Bolt. Essa daqui é a página em espanhol. E essa daqui é a página em português, tá? Então, o que a gente fez até esse momento da videoaula? A gente criou, instalou o plugin, configurou o plugin. E duplicou as páginas. Então, aqui, a pessoa vai editar cada página e trocar todo o conteúdo pra linguagem correta. Agora, a gente vai fazer a página, deixa eu ver. Bom, a questão de página você já entendeu, né? Então, você vai entrar, vai traduzir tudo isso aqui. Isso aqui é um formulário, eu preciso duplicar um formulário pra inglês e duplicar um formulário pra espanhol, né? O rodapé, ele também, eu preciso duplicar pra inglês e duplicar um rodapé pra espanhol. Espanhol, muito simples. O topo também, duplico o topo pra inglês, português, que é original, e espanhol. Aí, eu vou adicionar o topo dentro de cada página. Lembrando que o topo, ele é pronto. Eu preciso duplicar o topo e criar um menu também, tá? Então, eu vou criar um menu em inglês e um menu em espanhol, adicionar cada link pra ficar correto. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar na página home. Por que na página home? Pra eu poder fazer de novo o processo, pra te mostrar, pra você aprender definitivamente, e pra eu linkar as bandeiras também, tá bom? Então, vamos lá. Galera, aqui é a página home, certo? Então, vamos lá. Nossos valores, quem somos, tá? Toda a página home está aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar na edição da página home. Como é que a gente faz? Entra no painel administrativo, já te ensinei isso, tá? Eu gosto de ensinar o processo aí duas vezes, quando eu acho necessário. E nesse caso, eu acho necessário, e vou te mostrar duas vezes. Então, o primeiro passo aqui, ó. Home, página principal. O que a gente vai fazer? A gente vai editar ela normalmente, tá? Vamos lá tomar uma água aqui pra aguentar. A gente vai editar a página home. Normalmente. Pronto. Aqui ela já tá citada como português. Então, eu preciso atualizar aqui em cima, pra que ela confirme que é a versão português, tá bom? Então, home já, na verdade, já é traduzido pra inglês, né? Home seria aqui início, se fosse em português. Então, home pode ser casa, voltar, etc. Então, a página home, a gente vai fazer ela em inglês. E eu vou colocar o nome dela de home também, tá? Vou colocar home em, depois home es, de home em inglês e home em espanhol, tá? Home em. Depois, no menu, basta eu tirar essa palavrinha aqui e fica home também, tá bom? Pronto, vou publicar uma vez, vou publicar duas vezes. Então, novamente, eu tenho uma página pronta, eu adiciono ela na versão que eu quero, tá? E agora eu tenho aqui, ó, esta daqui que a gente tá trabalhando agora é a home em inglês. Falta home em espanhol. Eu clico no sinal de mais. Home es, de home em espanhol, tá? Deixa eu fazer isso aqui, vou te falar também algo aqui, muito importante. Vamos lá, home es. Galera, vocês têm que entender que pra fazer um site bilingue, vocês têm que fazer ele primeiro em português. Ou qualquer idioma, tá? O site tem que estar pronto. Depois que o site estiver pronto, aí sim você vai fazer essas configurações de bilingue, tá bom? De outros idiomas. Por quê? Porque eu vejo pessoas já iniciando um site, criando uma página home, instalando o plugin, já criando as variações. E esse processo é muito demorado, é muito ruim, tá? Então, primeiro, termine o site, defina os conteúdos, finalize o site com o cliente. Depois, sim, você vai começar a tradução aí. Agora você deve estar se perguntando, Marcos, quanto que eu posso cobrar pra fazer um site bilingue? E tem, né, várias teorias por aí, mas eu gosto de defender o meu ponto de vista, que é o seguinte. Se você fez um site, cobrou lá, vamos lá, vamos trabalhar redondo, mil reais. E aí o cliente quer uma versão em inglês. O site já vai estar pronto. Fazer a configuração vai ser algo a mais. Então você não vai cobrar mais mil reais. E tem pessoas cobrando mais mil reais, falando pro cliente, não, mas é mais um site, mais um trabalho. Na verdade, você não vai fazer do zero. Você vai duplicar as páginas que existem, tá? Então, quanto que eu indico a cobrar na data desse vídeo, tá? Sempre aí o valor vai mudando, tá? Hoje, eu faria tranquilamente uma versão de um site de até sete páginas por 350 reais, tá? Então, vai ser ali mais ou menos uns 40 reais, 50 reais cada página, tá bom? Por quê? Porque eu vou duplicar, vou ter a página pronta, e vou apenas cadastrar o conteúdo, o texto em inglês que o cliente vai me fornecer. Se o cliente falar, ah, Marcos, traduz no Google mesmo pra mim. Eu entro, jogo o texto, traduzo, copio e colo, tá? Responsabilidade do cliente. Então, 50 reais, até 70 reais por página dá pra você cobrar, tá bom? Então, é mais ou menos isso aí que eu queria dizer que é importante demais. Novamente, tá gostando do vídeo? Deixa uma curtida, deixa um comentário e se inscreve no canal, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Agora, a gente tem a home português, home inglês e a home espanhol. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar na tabela pra ver cada uma delas com idioma e a gente vai começar a tradução. Então, vamos lá. Aqui, ó. Home, home inglês, home espanhol. Então, português, inglês e espanhol. Beleza? Notem que tem os lápis aqui. Se eu quiser trocar o idioma da página ou se eu quiser editar a página no mesmo idioma que já está. Fica de olho aqui pra você não cometer confusão, né? Tem gente aí que cria a página home português e sem querer muda ela pra inglês e vira uma confusão lá no site. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou editar com o Elementor, ó. Editar com o Elementor. Editar com o Elementor. A inglês é espanhol. Por quê? Porque a português já está correta. Que é essa daqui. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu fechar as demais páginas pra não causar confusão aí na sua cabeça. Vamos lá. Então, vamos esperar abrir aqui. Pronto. As vezes o seu Elementor pode travar e não abrir. Aí você fecha uma página e trabalha com uma página por vez, tá bom? Porque as vezes ele está requisitando pra abrir duas páginas, só que está lento o processo, tá? Então, é isso aí. Eu vou pegar aqui... Deixa eu dar um pause nessa videoaula. Eu vou pegar uma balinha pra garganta e eu já volto já. Beleza, pessoal? Ó, a página já abriu. Agora eu vou dar pause e eu volto com você em seguida. Você não vai nem perceber que eu dei um pause, tá bom? Então, vamos lá, galera. Continuando aqui. Esse daqui é a versão em inglês, tá? Tá aqui, ó. Home em. Esse daqui é a versão espanhol. Como é que a gente faz? Lembrando que o topo, ele é o header, ele é único, né? Como é que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que duplicar o header. Criar um pra inglês, um pra espanhol. E colocar dentro das páginas em inglês e dentro das páginas em espanhol, cada header dentro da própria página, tá? Então, esse é o detalhezinho. Outra coisa aqui. Vamos lá, ó. Espanhol. Eu vou pegar aqui e vou clicar em editar. E eu vou só trocar isso aqui, ó. Pra espanhol, tá bom? Porque não sou eu que vou trocar todo o conteúdo. Então, eu vou deixar só esse detalhe pra gente poder ver a diferença das páginas, né? Pra ver que tá funcionando. Isso aqui é a home em inglês. Fechou? Então, pronto. O banner, ele é um plugin. Então, eu preciso lá no plugin criar o banner 2 e o banner 3. Cada um pra um idioma. Basta entrar aqui e trocar. Eu vou fazer isso aqui pra vocês, tá? E aqui no espanhol, mesma coisa. O banner espanhol, beleza? E o topo também. Todo o conteúdo aqui, ó. É 100% editável. Então, basta entrar e clicar e trocar todo o conteúdo de cada página que a gente quiser, tá bom? Então, vai ser dessa forma aí que a gente vai fazer. Agora, deixa eu... já publiquei, né? Agora eu vou entrar aqui. Vamos visualizar a home em inglês. Visualizar a home em espanhol. E nós já temos nossa home em português. Por que que eu estou fazendo isso? A home? Pra linkar as bandeiras aqui em cima. Então, aqui vai ser a home em português. Aqui a home em inglês. E aqui a home em espanhol, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai editar o reader, tá? Topo oficial. E vamos fazer isso agora. Então, o usuário que navegar na bandeirinha ali, ele já vai trocar o idioma do site, tá? Aí eu vou fazer esse processo com você. Pra você entender e aprender ao mesmo tempo, tá? Então, por que que essa aula aqui é mais longa? Por que que eu estou explicando de forma mais tranquila aqui? Porque são detalhezinhos. Qualquer momento, se você fizer algo errado, pode virar uma confusão. Porque são três idiomas, tá? Então, vamos lá. Na primeira bandeira, vamos colocar aqui, ó. Link. Link customizado, tá? Então, vai ser pra o idioma português, ok? Agora, a gente vai pegar o idioma inglês aqui, ó. A gente vai apagar isso aqui e pegar o URL limpa. Então, é proativa.com.br barra em home em, tá bom? Então, esse aqui é o link da home em inglês. Edito a bandeira, URL personalizada, pronto. Agora, edito a bandeira do espanhol e venho aqui e pego a home espanhol. Tiro esse preview aqui, que é só pra gente ver mesmo. Tá aqui, ó. Home espanhol, tá bom? Então, o plugin, ele vai habilitar na nossa URL isso aqui, ó. Tá? Significa que é espanhol. Todas as páginas dentro dessa barrinha aqui são no idioma espanhol. Então, customizado. Pronto. Agora, eu posso fechar as páginas, tá? As demais páginas. Por quê? Porque eu já linkei o idioma nas bandeiras, tá? Notem que aqui a gente tá na inglês. Eu vou clicar aqui na bandeirinha em português, tá? Antes, deixa eu atualizar pra carregar, né? Pra carregar pra gente os links que a gente acabou de fazer, ó. Então, estou... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Inglês. Vamos pro espanhol? Vou clicar no espanhol. Já vai mandar a gente lá pra tela da espanhol. Tá aqui, ó. Espanhol. Vamos clicar na bandeirinha do Brasil. Vai voltar pro domínio oficial, que é o padrão em português que a gente deixou, tá? Então, tá aqui, ó. Nossos valores em português, tá bom? Agora que a gente já linkou, a gente precisa resolver alguns detalhezinhos. Exemplo, se a pessoa entrou no link de inglês, o menu tem que tá em inglês, o topo tem que tá com o link da logomarca pra inglês, o banner tem que tá em inglês e todas as páginas em inglês, tá? Então, é dessa forma que você vai fazer. Você vai pegar aqui em somas que a gente já fez, vai traduzir. Missão, visão e valores, vou ter que traduzir. Serviços, vou ter que traduzir cada página pros dois idiomas. Nossas vagas pros dois idiomas. Notícias pros dois idiomas. E o contato, empresas, candidatos, colaboradores, pros dois idiomas. Então, vai dar um trabalhinho, porque são várias páginas, tá bom? Mas eu já te ensinei aqui. Agora eu vou fazer pra você quebrar o seu galho aqui, porque talvez você fique com dúvida, tá? Lembrando que até esse momento da aula, você já aprendeu. Se você quiser finalizar por aqui a aula, muito bom. Deixa sua curtida, deixa um comentário. Marcos, aprendi, valeu. Qualquer comentário, e se inscreva. O que eu vou mostrar daqui pra frente agora, vai ser o topo e o banner. Que são detalhezinhos aí que muita gente precisa. Primeira coisa, vamos voltar aqui no painel administrativo, né? No painel administrativo. E aqui a gente vai fazer, duplicar o topo. Então vai ter um topo português, que é o reader. Um topo inglês e um topo espanhol. E aí a gente vai criar um menu pra cada um também, tá? Então, na verdade, tudo duplicado quando a gente trabalha com esse plugin. Vou entrar aqui em modelos, TM Builder, porque é aqui que está o nosso topo. Deixa eu pegar aqui, ó. Topo do site, tá vendo? Então eu vou ter um topo do site em e um topo do site es. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em duplicar aqui. Caso você não tenha essa opção de duplicar, você pode estar salvando o modelo importante de uma página, tá? Então tá aqui, ó, duplicar. Pronto, ó. Topo do site, rascunho. Vou clicar aqui, ó, em editar com... Editar normal pra trocar o título, tá? Se você já tem mais conhecimento, você pode trocar o título na página do Elementor mesmo. Esse aqui vai ser o topo em inglês. Tá bom? Então, por que que eu coloquei em? Pra identificar ele. Topo em inglês. Vou publicar. Pronto, a gente já tem o mesmo modelinho idêntico do topo, só que esse vai ser o inglês. Agora eu vou editar ele com o Elementor. Pra mostrar pra vocês. Esse topo, ele já tá com as bandeiras, já tá com o menu em português, todos os links, né? O que a gente tem que fazer? Arrumar esse topo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer no topo. Pegar a logomarca, cadastrar o link. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Esse aqui é o topo, ó. Tá? Ele duplicou. Esse aqui é o que a gente fez. Ele duplicou esse aqui, ó. Tá? Então, deixa eu ver o que aconteceu. Esse aqui é o topo antigo, pessoal, do site. Por isso que ele tá assim. Esse aqui é o topo novo. Que é o header. Então, eu preciso fazer o quê? Achar esse topo aqui e duplicar ele. Eu dupliquei o errado. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar. Porque eu dupliquei o errado. Que era o topo antigo. Veja que é diferente, ó. Isso aqui seria o menu. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou voltar aqui. Pra modelos. Vou deletar isso aqui porque tava errado. Ó. Lixeira. Topo aí vai pra lixeira porque tava errado. Fechou? Deixa eu entrar aqui em Theme Builder. E eu vou lá na aba Reader. Que é pra pegar certinho, ó. Reader, tá? Deixa eu ver o nome aqui do arquivo. Topo oficial. Esse topo oficial é o topo mesmo, ó. Deixa eu passar o mouse aqui, ó. Topo oficial. Tá vendo? Esse aqui é o reader. Então, o que que eu preciso fazer? Duplicar isso aqui, ó. Dupliquei. Porque ele é o topo original. Depois que foi feito as modificações. Então, ele tá aqui, ó. Topo oficial. Agora sim. Vamos editar ele. Fazer o mesmo processo que eu tinha feito, né? Deixa eu ver se tá gravando isso aqui. Tá gravando certinho. Então, vamos continuar. Topo oficial em. Fechou? Clica em publicar. E agora a gente vai editar ele. Pronto. Editar com o Elementor. Agora sim, a gente vai ter o topo repetido. Pra gente poder editar e transformar ele no que a gente precisa. Que é um topo com tudo em inglês. Tá bom? Então, é mais ou menos isso. Se você tem uma página, duplica ela pra dois idiomas. Se você tem um topo, duplica pra dois idiomas. Ou um rodapé pra dois idiomas. Tudo vai ser dois idiomas. Notem que agora ele vem idêntico. Esse aqui, tá? Esse aqui é o reader. Continua sendo o reader. Porque ele é o reader oficial. Que funciona em todas as páginas. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó. Vou clicar aqui na catraca. Layout. Elemento Canvas. O que que o elemento Canvas faz, Marcos? O elemento Canvas, ele vai deixar a página em branco. Tirando o topo e tirando o rodapé. Tá bom? Então, no caso aqui, ó. Ele não tirou. Deixa eu ver. Não sei por que ele não tirou. Ok? Então, a gente vai deixar ele mesmo com o Canvas. Do mesmo jeito. Só que a gente vai tirar esse reader aqui. Ele não vai ser mais um reader. Ele vai ser um topo. Que vai ser adicionado dentro de cada página em português. Tá? Pra não cometer nenhum erro desse reader aqui funcionar na versão em inglês. Beleza? Então, vamos trabalhar com esse aqui. Você já entendeu, né? Caso você esteja olhando aqui. Marcos, mas por que tem dois? Esse aqui é o reader geral. Ok? Se eu clicar aqui em editar, ó. Eu vou pro reader. Que é que funciona no site todo. Só que eu não posso mais ter um reader no site todo. Até dá, mas é muita confusão. Prefiro não usar. O que que eu vou fazer, ó. Esse aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Display condições. Quando eu entrar aqui, ó. Em display, né. Que tipo de configuração você quer nesse topo, ó. Ele tá incluído no site todo. Tá vendo? Então, o que que a gente faz? A gente tira ele, ó. Tirei do site todo. Clico em salvar. Esse topo, ele só vai ser o topo pra português. Tá bom? Como é que eu troco o nome dele aqui, ó. Topo oficial. PT. De português. Pronto. Atualizei. Vou salvar. Agora ele não é o reader mais pra todas as páginas. Ele é um arquivo separado. Que eu vou incluir dentro das páginas aí. Tá bom? Agora sim, o que que a gente vai fazer? A gente vai editar novamente aquela página que a gente tava fazendo. Que é o topo em. E ele vai vir só com o topo em pra gente. Tá? Veja aqui, ó. Só com o topo em. Aqui ele tá com o reader ainda. Mas vamos... Na verdade quebrou também, né. Eu disse pra vocês. Minha internet hoje tá meio ruim. Então, por isso que pode acontecer alguns fatos aqui. De personalização. Mas, tá tudo tranquilo. Tudo está funcionando normalmente. Tá bom? Então, vamos lá continuar. Vou atualizar pra ver se já vai resolver. Pronto. Já resolveu. Já até sumiu. Aquela configuração que tinha. Então, esse pessoal é o topo em inglês. Como é que eu faço pra ver isso? Clico na catraquinha. Tá aqui, ó. Topo oficial em. Por isso que é importante você colocar a sigla. Pra você saber o que você está mexendo. Então, esse topo aqui, por exemplo. Esse número de telefone. Preciso colocar aqui na frente dele, ó. Mais 55. Tá? Pra pessoa que está vendo na versão. Pessoa que está vendo na versão. Como é que eu posso dizer? Inglês. Saber que esse telefone é português. Tá bom? Então, o horário vai ficar a mesma coisa. As bandeiras já estão com os links. E agora tem a questão do menu. Tá? O menu. Preciso criar o menu. Pra ser em inglês. Esse texto aqui, ó. Envie seu currículo. Tem que ser em inglês também. Deixa eu até traduzir ele aqui, ó. Português. Ele vai ser no inglês. Então, ele vai ser em inglês. Aqui, ó. É, envie seu currículo, né? Deixa eu ver se currículo não é assim. É currículo. Envie seu currículo. Envie seu currículo. Então, tá aqui, ó. Send your resume. Envie seu... Seus dados. Uma coisa assim. Pronto, ó. Vou editar isso aqui. Lembrando que isso aqui, ele tá... É... Deixa eu até escrever. Não sei porque o meu mouse não tá copiando, pessoal. Eu acho que é por causa do... Deixa eu testar de novo, ó. Deixa eu ver se aqui em cima ele vai... Ele vai colar. Ó, aqui ele colou. Não sei porque aqui ele não está colando. Agora colou. Tá vendo que ele ficou em minúsculo? Então, eu posso já aproveitar isso, que eu sei que é maiúsculo. Editar a tipografia e deixar aqui, ó. Transformação. Maiúsculo. Pronto. Já ficou aqui o texto. Send your resume. Tá bom? Então, o que eu fiz? Esse topo... Ele é o topo em inglês. Eu vou editar essa logomarca. Notem que essa logomarca, ela tá como o elemento imagem pra logomarca. O que eu preciso fazer? Jogar um elemento imagem normal. Por quê? Porque o link dessa logomarca tem que ser o link em inglês. Né? Então, tá aqui, ó. Vou pegar o link em inglês aqui. Vou clicar na bandeira que eu já arrumei. Peguei o link em inglês. Volto aqui. Vou cadastrar a mesma logomarca. Porém, essa logomarca... Veja aqui, ó. Nesse painel, não tem nada. Porque ele está falando assim, Marcos. Esse painel vai carregar o conteúdo em inglês. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Preciso baixar a logomarca. Deixa eu ver aqui, ó. Baixar. E cadastrar de novo. Tá? Aqui desatualizou. Né? Porque a gente tá mexendo. Vamos lá. Acho que ele tá muito lento. Opa. Ó. Proativa RH. Vou baixar em downloads. Isso aqui é a logomarca. Fechou? Então, a logomarca, deixa eu ver aqui. Ahn... Baixei em downloads. Agora eu vou subir. É interessante que o painel também, ele já sabe qual que vai ser o teu conteúdo em inglês e o teu conteúdo em português. Então, no meu conteúdo em inglês não tem imagens, não tem nada. Tá? E no meu conteúdo em português tem tudo. Então, por isso que eu tô cadastrando a logomarca de novo, tá? Se aparecer pra você, show de bola. Você pode trabalhar também. Aqui, ó. URL personalizada. Então, eu coloquei a URL em inglês no topo em inglês. Tá bom? Por quê? Porque o usuário tá na versão em inglês. Se ele clica na logomarca, ele volta pra português. E tá errado. Tem que clicar na logomarca e continuar na versão em inglês. Tá bom? Então, show de bola. Agora a gente precisa fazer o quê? O menu. Então, o menu, ele é aqui, ó. Então, entra aqui, ó. Menus. Aqui, em menus, a gente vai criar um menu em... Então, acho que você já tá entendendo, né? Nesse momento da videoaula, você entende que se você tem um site, você quer fazer versões dele pra outros idiomas, você precisa duplicar cada tela, cada menu, cada topo, cada rodapé. Tá? Então, esse aqui é o menu principal. Esse é o menu principal. O que eu vou fazer? Criar um menu novo e colocar menu em... Ou menu principal em, tá? Vou colocar menu principal em... de inglês. E aqui embaixo tem um detalhe muito interessante, ó. Menu principal em inglês. Eu tiro aqui o espanhol. E deixo só em inglês, ó. Menu principal em inglês. Menu dispositivo móvel em inglês, tá? Então, esse menu é na versão em inglês, tá? Então, clica aí, adiciona isso aqui. E pronto. Você criou o menu que você vai usar na versão em inglês. Aqui nas páginas, eu vou colocar apenas a home. Porque a gente só tem ela. Na verdade, a gente tem aqui o about também, né? Então, vou colocar home e quem somos, nosso menu em inglês. Olha aqui embaixo. Tá vendo que ele mudou aqui, ó? Então, aqui você tem que prestar atenção, ó. Tira isso aqui, ó. Deixa só português e inglês. Vamos ver se ele vai salvar dessa forma. Ó, salvou. Tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou editar esse menu. Claro que eu tenho que atualizar a tela pra que funcione. Eu vou editar esse menu. E vamos trocar. Perdão aí, pessoal. Mas vamos lá. Se tá gostando da videoaula, deixa seu curtido. Deixa seu comentário. Se inscreve no canal, tá? Você que vai fazer isso, deixar curtido, se inscrever. Você tá me ajudando, me motivando pra eu continuar esse canal. Pra trazer conteúdos pra vocês. Notem aqui, ó. Que automaticamente o menu mudou. Tá vendo? Então, ele identificou que eu tô numa página em inglês. Então, eu venho aqui, ó. Posso selecionar. Menu em. Tá? Ou se ele mudou sozinho. Tá vendo? Menu em. Ele pegou o menu em português, ó. Deixa eu pegar aqui. Menu em. Update. Então, pode ser que ele esteja com um cachezinho. Ok? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu editar o menu novamente. Menu em. Tá aqui. Inglês, inglês. Show de bola. Vamos atualizar novamente isso aqui pra gente ver o que aconteceu. Ele tem que alistar pra gente dois links, né? Home em e a bot. Vamos lá. Lembrando que sempre você tem que atualizar pra você ver o que tá acontecendo. Às vezes é um cachê. Às vezes tá pronto e você não tá vendo. Tá? Então, sempre abre numa aba anônima. Testa sempre o que você tá fazendo. Ó. Ele não... Não trocou. Deixa eu editar o menu novamente. Tá menu em. Tá vendo? Agora, deixa eu voltar aqui nos menus. Eu vou voltar no menu português e vou selecionar. Talvez o menu português esteja marcado como inglês também. Por isso que tá dando esse errinho. Tá? Ó. Menu português. Deixa eu marcar aqui. Dispositivo móvel. Português também. Ok? Então, agora esse menu tá corretinho. E vamos voltar pro menu em inglês aqui, ó. Deixa eu salvar, né? Menu em inglês. Selecionar. Pronto. Tá certinho também. Esse topo, galera. É o topo em. Deixa eu clicar aqui pra vocês verem, ó. Topo em. Então, na versão celular dele também, eu preciso fazer isso aí. Ó. Vou vir aqui no celular. Lembrando que esse projeto meu é um projeto mais... Aqui eu tenho que arrumar também, ó. Tenho que deixar eles como, por exemplo, 30 aqui, ó. Né? Tudo isso aqui na versão celular, tá? Então, isso aqui é configuração. Não nem é questão aí de... De trabalhar mesmo com o idioma. Deixa eu pegar aqui na esquerda. Bom, isso aqui não deu. É margem, né? Deixa eu aumentar aqui pra 33 cada um. Só pra deixar isso aqui bonitinho pra gente testar. Tá bom? Então, isso aqui é questão de configuração mesmo. Não vem muito ao caso aqui. Mas é algo que eu vou fazer também pra deixar certinho já, né? Depois tem todos esses detalhezinhos pra arrumar dentro do site. Pronto, ó. Vai ser isso aqui do jeito que tá. E vai vir pra cá. Esse menu, ele precisa ser o menu em também. Menu em inglês. Porque essa versão é pra inglês, tá? Então, fica essa dica aí, ó. Tá? Show de bola. Deixa eu voltar pro computador. Atualizar. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar este menu e vou colocar dentro da minha página home em inglês. Que é essa daqui, ó. Home em inglês. Então, o que que eu vou fazer? Editar com o Elementor. Note que aqui ele já mudou o menu. Porque é aquela configuração que eu falei pra vocês. Eu tirei o menu principal do site. E ele voltou essa atualização aqui, tá? Note aqui, ó. É, topo do site. Então, esse menu topo do site, ele tem que ser excluído. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou editar essa página. Vamos lá. Deixa eu atualizar novamente. Vou editar essa página. E vou, dentro da página, adicionar a seção do menu. Tá bom? Posso chamar ele também como search code ali pra ser incluído, né? Mas eu vou adicionar dentro da página mesmo. Tá bom? Só pra agilizar esse aqui. Aqui eu já entendi o que aconteceu. Quando eu tirei o nosso topo oficial do reader, ele automaticamente trouxe o topo antigo que eu tinha. Tá? A gente vai resolver também. Deixa eu ver aqui. Tá meio lento. Vai abrir agora. Novamente. A gente tá fazendo o topo inglês. Tá? Então, dentro, ó. Tá reader. Tá vendo? Então, o que que eu preciso fazer, ó. Editar isso aqui. Editar esse reader. E tirar ele também. Não vai ser reader mais. Não existe um reader oficial pra todas as páginas. Cada página vai ter o seu reader aí. Pronto, ó. Já tô aqui na página, tá? Esse aqui é o reader. Ó. Condições. Todo site. Vou tirar e vou salvar. Pronto. Salvei. Agora eu vou voltar pra edição da página aqui, ó. Editar página. Todo o conteúdo da página. E agora, dentro dessa página, eu vou ter o que? Isso aqui, ó. Deixa eu atualizar novamente. Esse reader já não existe mais, tá? Acabei de deletar ele. Então, ele já não tem. Ele não precisa mais aparecer aqui. Vamos ver se vai resolver. Ou se eu vou ter que colocar o modelo da página como canvas. Então, tem todos esses detalhezinhos. Por isso que aquela hora eu falei, olha. Até aqui a gente já aprendeu a traduzir. Daqui pra frente, agora, são coisas que podem acontecer. Configurações que você tem que fazer, tá bom? Então, por isso que eu tô seguindo aqui a videoaula. Isso também ficou uma aula mais longa do que o comum, ok? Mas é aquilo. Se você quer realmente aprender, você tem que colocar a mão na massa, tá? Então, tá aqui, ó. Sumiu o topo, tá vendo? O que é que eu preciso fazer? Clicar em adicionar. Adicionar aqui uma seção. Ou eu posso salvar aquele topo como um modelo. E adicionar ele aqui. É mais fácil salvar como um modelo, não é? Perdão. Então, tá aqui. Esse aqui é o topo. O que é que eu faço? Vem aqui. Salvar como um modelo. E eu vou escrever assim, ó. Topo em. Ou reader em. Tá bom? Eu vou deixar como topo em. Perdão. Em maiúsculo, galera. Tá bom? Pra eu saber. Porque às vezes eu posso ter um topo em minúsculo. E aí eu vou fazer confusão. Então, eu sigo sempre um determinado padrão. Todos os topos. O que eu quero usar é um marco como um maiúsculo. Então, tá aqui, ó. Pronto. Acabei de salvar o meu topo em inglês. Clico em fechar. Agora aqui eu vou clicar e vou selecionar o topo. Mas antes eu preciso atualizar a tela. Por quê? Porque senão não vai aparecer o topo. O arquivo tem que estar atualizado. Né? Pra buscar aí no banco de dados o nosso topo. Então, vamos lá. Tô ficando sem voz. Né? Você tá notando já. Então, já aproveita. Deixa a curtida. Deixa o like. Né? Pra me ajudar aí. Vou tomar uns remédinhos aqui pra minha voz. E com certeza eu vou publicar mais conteúdos essa semana ainda. Tá bom? Pronto, galera. Atualizou. Agora sim, ó. Adicionar sessão. Clico na pasta. Meus modelos. E aqui eu vou selecionar o topo em. Que é esse aqui, ó. Topo em. Inserir. Sim. Então, ele já vai vir pronto pra mim. Porque eu salvei como modelo. Tá? Pra isso que serve a opção salvar como modelo. Você salva algo pronto. Importa ele e vem prontinho aqui em cima. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Ok? Vamos lá. Vai carregar novamente. O topo em já está prontinho. Só a questão do menu. Que tem alguma coisa ali que a gente precisa resolver, né? Ele tá listando o menu em português ainda. Não sei qual o motivo. Mas a gente vai descobrir aqui. Sempre tem esses detalhezinhos. Você precisa revirar pra achar. Mesmo eu que tenho experiência aí. Sei que às vezes é uma questão de delay. Que nem aqui, ó. Tá vendo? Ele já funcionou o topo certinho. Só o menu que falta ter mais itens. Quais itens são? As páginas que a gente precisa traduzir. Ok? Então, até eu acho que eu vou criar aqui as páginas. Só na versão em inglês. Pra deixar prontinho pra gente, né? Galera, olha isso aqui. A gente tá na versão em inglês. Certo? O nosso menu tá em inglês. Show de bola. Aqui em cima que a gente colocou, ó. Mais 55 tá correto. O botão Send Your Resume. Que é enviar o seu currículo. Tá ok. As bandeiras já estão ok. Beleza? A gente precisa fazer o que? Esse banner aqui, ó. Traduzir ele pra inglês também. Aqui, ó. O conteúdo tá 100% editável pra inglês. Beleza? O rodapé também eu preciso fazer aqui, ó. Um rodapé em inglês. Note que o rodapé sumiu. Então eu tenho que criar um rodapé em inglês também. Primeira coisa. Vamos fazer o menu? Show de bola? Então tá aqui, ó. Home In. Eu posso editar o menu e tirar esse In aqui. Vai ficar só Home, mas o link tá correto. E a Bolt. Vou clicar aqui em a Bolt. Vai lá pra página em inglês, que é sobre nós, né? Vamos testar pra gente ver. Olha que legal. A Bolt. Na página Bolt não tem rodapé. Quer dizer, rodapé apareceu, mas vai ter que trocar. Na página Bolt não tem o topo. Como é que a gente faz? Edita. E coloca o topo. O modelo que a gente salvou. Perdão mais uma vez. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá. Ó. Aqui a gente precisa adicionar o topo. Certo? Então esse topo, ele já tá pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou importar ele aqui, ó. Clico em adicionar. Modelo. Igual a gente fez na Home. Meus modelos. E topo em inglês, ó. Topo em. Inserir. Sim. E pronto. O menu é algo que fica pronto. Quando eu adicionar mais páginas no menu, automaticamente as páginas vão cair no meu menu em inglês aqui. Completando cada página, tá bom? Vamos testar agora. Então antes tava sem topo. Porque a gente tirou o header, né? Então vai ser um header em inglês aqui que vai aparecer. Porque a gente acabou de configurar isso aqui. Então, vamos atualizar novamente. Lembrando que às vezes a hospedagem, no caso desse site aqui, o cliente já tinha a hospedagem. A hospedagem, se eu não me engano, é LocalWeb. Tá? Não é uma das melhores pra trabalhar com Elementor, com WordPress. Mas o cliente já tinha anos, já tinha todas aquelas e-mails, né? Ele já tinha... Até introduzir a página ali, eu acho no local errado. Né? Aqui que eu tenho que atualizar. Então a gente... O cliente optou, na verdade, por manter. Né? Vai funcionar? Vai. Mas tem uma lentidãozinha maior. Tá? Então já funcionou aqui, ó. Então, vamos lá. Clicar pra Home. Tudo está funcionando maravilhosamente. A gente vai agora fazer as demais páginas ali. Na verdade, pra não ficar aula complexa aqui, eu acho que eu não vou fazer todas as páginas. Você já entendeu. Tá? Então eu vou deixar aqui Home e About. Só que tem uns detalhezinhos, ó. Que eu falei pra vocês. Quando eu adicionar mais páginas, eu jogo no menu aqui. Tá bom? E aí vai atualizar no meu menu. Porque esse aqui é o menu em inglês que a gente criou. Tá bom? Vamos atualizar pra você entender. Ó, vou atualizar. Vai ficar Home no menu escrito aqui, em vez de Home In. Porque eu atualizei o menu. E o menu já está cadastrado nesse topo. Tá bom? Então ele vai apenas puxar a informação. Então quando eu adicionar páginas no meu menu, lá em aparência menu, vai cair dentro do meu menu aqui. Ok? Então o topo tá, vamos lá, considerar pronto. Ok? Agora vamos trabalhar no banner. O banner é algo importante. Se você está usando o banner do próprio elemento, dentro da página você troca. Né? Agora esse banner é um plugin. Como é que eu faço? Eu tenho que entrar aqui em Serious Slider. Que é o plugin que eu estou utilizando nesse projeto. Inclusive eu tenho uma aula aqui no canal falando desse plugin. Eu tenho que fazer o que? Notem que aqui a gente tem as bandeirinhas. Tá? Então eu posso duplicar. Né? Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu estou falando. Ó. A gente tem quatro sliders aqui. Certo? Que são os rotativos. E a gente pode trabalhar com eles na versão em inglês e espanhol também. Ó. Vou clicar aqui em Manage Configurações de Sliders. E tá aqui, galera. Proativa RH. Com o search code UID3. Esse aqui é em português. Tá? Tá aqui, ó. Português. Deixa eu clicar em... Perdão. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu editar ele aqui, na verdade. Editar novamente pra voltar. Pra mostrar pra vocês. Tá? Proativa RH. Esse é em português. O que que eu faço? Mesma coisa das páginas. Clico aqui, ó. Na versão em inglês. E ele vai deixar eu criar um em inglês. Vou colocar aqui, ó. Banner em... De inglês. Tá bom? Vou clicar. É... Tá em inglês aqui já. Adicionar. Novo slider. Tá vendo? Deixa eu clicar aqui fora. Teria que ter um botãozinho aqui pra salvar, né? Mas, vamos lá. Pronto. Vou clicar em adicionar novo slider. Ok? E tá aqui em inglês. Deixa eu ver aqui. Novo slider. Na verdade, esse novo slider ele vai salvar. Olha que loucura. Então, veja que ele salvou aqui. Clica duas vezes em adicionar novo slider. Então, quando é adicionar, ele fala assim. Quer adicionar esse slider? No caso, seria mais interessante o botão salvar ou publicar, né? Enfim, confunde um pouco. Mas, tá aqui, ó. Banner em. Tá bom? Então, a gente tem agora o banner em. Que tem esse código aqui, ó. O ID34. O que que a gente faz? Simples. A gente vai entrar aqui. Vamos clicar em editar o banner. E aqui a gente vai colocar o shortcode. Que é esse aqui, ó. ID34. Pronto, ó. Tá vendo? Não funcionou aqui ainda. Deixa eu tirar esse espaço e publicar. Marcos, por que que não funcionou? A gente vai testar. Vamos, né? Testar aqui, ó. Deixa eu atualizar. É... Atualizar essa tela, né? Pra ver se vai aparecer um banner ou se vai ficar em branco. Pra gente poder ajustar o banner. Pronto. O banner não apareceu, né? Por que que não apareceu? Porque a gente criou ele, mas não tem slider dentro dele. Então, essa é a diferença. Agora, a gente vai clicar aqui, ó. Todos os sliders. Então, a gente vai ter os sliders e vai ter as bandeirinhas aqui novamente. Ok? O que que eu preciso fazer, ó. Vou editar esse primeiro. E nesse primeiro, a gente vai colocar uma versão nele. Que é a versão em inglês. Ok? Então, seria isso aqui, ó. Vou traduzir isso aqui. Tá? Desculpa aí o barulho que eu peguei no fone. É... Vamos lá. Tradutor, né? Tradutor. Vamos traduzir um banner. Ou seja, o título do banner. Ok? Pra gente poder trabalhar ali. Então, tá aqui, ó. Título de português para inglês. Deixa eu colar aqui em cima pra ver. Pegou. Vamos lá. Então, idêntico, pessoal. Isso aqui é idêntico ao... A questão do nosso... Das nossas páginas, tá? Esse é em português. O que que eu vou fazer? Clicar no sinal de mais em inglês. E vai abrir o novo. Pra eu poder traduzir. Tá? Ele vai vir pronto já com a mesma imagem, ó. O texto. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar o texto aqui. O texto é em inglês. Deixa eu ver se copiou. Pronto, ó. Esse aqui tá em inglês. Eu vou colocar aqui, ó. Na verdade, eu vou traduzir também. Vai. É um detalhezinho só, né? Bom, vamos lá. Já sim. Pronto. Vou publicar. Agora, o que que a gente fez? A gente pegou um banner pronto. Adicionou ele na versão em inglês. E aqui embaixo, que tem a grande sacada, ó. Eu preciso selecionar ele aqui. Banner de inglês. Pra que esse slide rotativo, que é a imagem, o banner, né? Em si, funcione dentro desse aqui que a gente colocou, que é o em inglês. Que não tinha nada. Agora ele passa a ter um banner, né? O nosso slide aí passa a ter um banner. Pronto. Tá aqui, ó. Tá vendo? Funcionou. Então, ele tem um. O que que eu preciso fazer? O dois, o três, o quatro, o cinco e assim por diante. Tá bom? Então, mais uma vez pra você entender o que eu estou fazendo. Ok? Vamos lá. O primeiro a gente já fez. Vamos fazer o segundo agora. Notem que agora ele vai ter a bandeirinha aqui, ó. Esse aqui é em inglês. Tá? Isso aqui é em português. Vamos pegar esse segundo aqui, ó. Editar esse segundo. E fazer o mesmo processo. Eu vou copiar esse título pra poder traduzir. Então tá aqui, ó. Já traduzi. E agora eu vou clicar no sinal de mais aqui. Por quê? Pra ele duplicar esse banner e eu colocar o conteúdo em inglês. Que é o conteúdo que eu... Que eu preciso, né? Deixa eu copiar aqui novamente. Digital Transformation. Então, título. Digital Transformation. Aqui eu vou colocar... Adicionar... Texto em. Agora eu já sei que aqui embaixo tem que marcar como em. E publicar. Pronto, né? Agora a gente vai... A gente passa a ter dois banners. Dois sliders aqui. Rotativos. Na nossa... Home em inglês. Tá? Deixa eu passar pra vocês verem. Pronto, ó. Tá em inglês. Tá? Então, o mesmo processo da página. É o mesmo processo. Do topo. Do rodapé. E do banner também. Ok? Então, o plugin, a todo momento, ele vai criar pra você aqui, ó. Essas bandeirinhas aqui. Pra você poder fazer como você desejar. Tá bom? Pra você poder usar aí. Agora tem aqui, ó. Uma curiosidade. Que já me perguntaram uma vez. Marcos, se o plugin deixa você ter versões de um elemento, ele não deixaria ter versões de um topo? De um reader? Tá? Que seria esse aqui, ó. Deixa eu editar aqui pra gente ver, ó. Topo oficial. Então, ele poderia também deixar a gente apenas trocar o topo, né? Ó. Esse aqui é o topo. E pra gente trabalhar com o topo. Mas veja que no topo, no reader, ele não deixa habilitar as bandeiras aqui. Por quê? Porque não dá. Em alguns temas, quando é um tema mesmo, sem ser elemento, não vai conseguir. Tá? Você vai conseguir tranquilamente. Mas aqui com o Elementor, não vai conseguir. Por isso que a gente tem que fazer um topo português, um topo inglês e um topo espanhol. Que foi o que a gente fez aqui. Tá bom? Então aqui, pra você entender, o que eu preciso fazer? Fazer as demais páginas e colocar todas as páginas no nosso menu. Tá bom? Como que eu sei as páginas? Eu volto na versão português. Vejo o que eu tenho no menu. Tá vendo? Não aparece mais o topo ali. Ó. Roda pé tá aqui, que é o rodapé em português. O topo não aparece. O que é que eu preciso fazer? Adicionar o topo aqui. Como que eu vou adicionar o topo aqui? Eu pego, salvo o modelo do topo em. Que é o que a gente tava mexendo agora mesmo aqui, ó. Vou até pegar pra vocês, ó. Modelos, ó. Topo oficial. Vou editar. Né? Com o Elementor. Vou salvar o modelo como topo BR, topo PT. Que é em português, tá bom? E aí eu vou adicionar dentro de todas as páginas em português. O meu topo em português. O meu topo em inglês, vou adicionar dentro das páginas em inglês. O meu topo em espanhol, dentro das páginas em espanhol, tá? Por isso que é importante você terminar primeiro a versão do site em português. Pra depois fazer as outras versões. Porque se você for dar uma manutenção nisso aqui, ou seja, ah Marcos, agora eu preciso colocar um link, trocar um ícone de rede social. Você vai ter que entrar nos modelos ali e salvar todos eles, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse aqui é o topo em português. Ok? O que eu tenho que fazer? Já coloco o link, já coloco o link das redes sociais, deixo tudo prontinho, as bandeiras do telefone e salvo como modelo, tá? Só que aqui tem um detalhezinho também, ó. Na versão celular, eu preciso arrumar isso aqui. Que no topo em inglês eu já deixei pronto, né? Que é o espaçamento aqui das bandeiras, ó. Então, tem que manter, né? Aqui o que a gente fez, a gente alinhou ao centro. Foi o detalhezinho que a gente fez no topo em inglês. E todos os topos tem que estar idênticos, perfeito? Então, esse aqui vai ser o topo em português que a gente tem. Aí ele vai pedir pra salvar uma configuração, tá? Até dá pra você criar um header e colocar, mas é muito complexo. Eu não vou indicar fazer isso, porque dá muito problema também. Então, o que eu gosto de fazer? Algo mais simples, que eu consiga, se der um problema, resolver rápido. E, dessa forma, colocando cada topo dentro de sua página, fica mais fácil de arrumar qualquer problema, tá bom? Agora, vamos salvar o modelo aqui, ó. Vai ser o que? Topo PT, de português, ou Topo BR. Fica a seu critério, tá bom? Salvar modelo de topo. Topo Brasil, ok? Agora que eu já salvei o modelo, tô tranquilo. Tá finalizado o meu topo, eu posso fechar essa tela. Eu posso entrar aqui na edição da minha página home, que é essa daqui. Atualizar a página, pra quê? Pra que o modelo seja listado quando eu precisar, quando eu importar ele aqui. Vou mostrar pra vocês como faz, ok? Então, você vai usar todo esse processo. Deixa eu ver se tá gravando, né? Novamente. Você vai usar todo esse processo pra fazer um site bilingue, onde você mesmo pode editar a qualquer momento, todos os textos de qualquer versão. Ah, Marcos, o meu cliente pediu pra ser automático. Faça com o G-Translate, que é muito mais fácil. Só que, você não tem controle sobre o conteúdo. Se der problemas, aí você vai perder o seu trabalho. Então, melhor você trabalhar da forma correta, da forma que eu passei, tendo controle sobre o conteúdo, sobre a tradução que você está fazendo. Tá bom? Eu vou importar aqui o Topo BR. Por que o Topo BR? Porque essa home é home em português, ok? Então, eu vou ter que criar, na verdade, um rodapé BR e um rodapé N e um rodapé espanhol. Por quê? Porque é o rodapé de três idiomas, ok? Ó, eu tô aqui na página em português, não tem topo. Agora, eu vou atualizar e vai voltar a funcionar um topo em português, que é o mais importante, tá? Então, vamos lá. Pronto, tá aqui, ó. Quem somos, serviços, nossas vagas, notícias e contato. Caso tenha um blog, no caso, tem um blog aqui, tá? Um blog no site de vocês. Você vai criar um blog em português. Você vai criar um blog em inglês e um blog no idioma que você quiser. Aí, você vai linkar no menu, tá? E aí, você vai publicar um post em português. Dentro do post, vai ter a versão pra clicar na bandeira e adicionar inglês. Clicar na bandeira e adicionar espanhol. O processo que você tem que entender. A lógica. A lógica é, instalou o plugin, ele vai deixar você duplicar tudo que você tem. Seja um menu, seja... O que mais? Uma página, seja um banner, seja um post, seja qualquer coisa. Uma categoria, qualquer coisa. Ele vai deixar você duplicar e é aí que você vai conseguir trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. Pra gente não deixar muito longa essa aula, né? Já deu mais de uma hora, se eu não me engano. Eu só vou finalizar com você agora. Então, tá aqui na versão português, ó. Tudo funcionando certinho. Cliquei na versão inglês. Vamos pra nossa tela em inglês, onde eu preciso finalizar. Mas você já aprendeu. Então, na tela em inglês, o que que eu tenho? Tenho o meu topo em inglês, o meu menu em inglês, o meu botão em inglês, o meu banner em inglês. Todo o meu conteúdo 100% editável, pra eu poder fazer em inglês também, tá? Aí, o que que eu vou precisar fazer aqui? Um rodapé em inglês também. E aí, eu entro, salvo o modelo e pronto. Tenho o rodapé. Todo o conteúdo. Fechou? Então, aqui, ó. Preciso colocar o link, né? Faltou aqui, ó. Tá vendo? Como é que eu faço? Eu tenho que editar esse topo aqui. Onde esse topo tá? Ele tá dentro da própria página, tá bom? Ou eu posso trabalhar editando o modelo. Se eu editar o modelo, eu salvo o modelo e automaticamente ele salva aqui, tá? Por isso que é importante você salvar o modelo. Eu vou fazer manualmente aqui pra você, dentro desse único topo da Home. Pra você ver como é simples. Vamos lá. Supondo, vamos supor que o cliente, você fez o site, o cliente pediu pra você adicionar uma página nova. Na versão em inglês. Você cria a página em inglês e adiciona o menu em inglês e vai aparecer aqui. Toda a estrutura já tá funcionando, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Colocar o link no topo em inglês. Por isso é importante o quê? Finalize o topo pra depois replicar. Se você replicar algo que não tá pronto, vai dar muito trabalho pra você gerenciar isso aí. Ok? Então essa é a minha dica. Não abriu aqui, a gente vai atualizar novamente, tá? Essa é a dica que eu tenho pra passar pra você que tá pesquisando aí uma aula de site bilingüe e eu tá criando um projeto. Inclusive eu vou pedir pra você aqui embaixo que tinha um comentário. Se você tá criando um site bilingüe, deixa um comentário aqui. Marcos, estou criando um site bilingüe e usando sua aula pra eu saber se eu tô conseguindo aqui no canal do YouTube trazer o conteúdo que você precisa. Essa aula aqui teve 12 alunos que me pediram, tá? No mês passado. E aí eu vim aqui hoje, aproveitei que eu tava trabalhando num site onde precisava e já fiz o processo e já gravei também pra vocês, tá? Se você é um dos alunos que tava precisando dessa videoaula, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Aqui é simples, galera, ó. Colo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah, já entendi, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem algum elemento sobrando, acho que é esse aqui, ó. Então a minha logomarca, ela tem que ter um Zindex pra ficar pra cima daquele elemento. Deixa eu testar com 40 aqui. O que que é o Zindex? Zindex é trazer o bloco, a imagem, qualquer elemento, pra cima do outro. Ou seja, sobrepõe o que estava ali. Então é por isso que aqui, ó. Não tá pegando, tá vendo? Tava por baixo dessa seção aqui. Ok? Ó, com o Zindex agora, eu passo o mouse e é um link. E esse link volta pra página em inglês. Porque a gente tá nesse processo aqui. A gente tá na página em inglês. Ok? Então tá aqui, ó, em inglês. Clicou em About, que é sobre nós, né? E vai pra página em inglês. Beleza? Galera, pra finalizar a videoaula aqui, eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês, tá? Você já entendeu que eu preciso que você deixe sua curtida, seu comentário e se inscreva aqui. Porque só dessa forma eu consigo trazer mais conteúdos. Ok? Caso o canal não esteja legal, não esteja trazendo conteúdos que você precisa, não tem sentido a trazer. Então se realmente, se é a primeira vez que você me conhece, eu sou o professor Marcos Bertoletti. Se você já gostou da aula, se inscreva e deixe sua curtida. Se você já é inscrito aqui no canal, já acompanha, comenta aqui embaixo o que você acha do canal. O que você espera que eu traga no canal. Dá uma sugestão de videoaula também, tá? Porque é dessa forma que a gente vai chegar no canal que tem o conteúdo que você precisa, tá bom? Se você é aluno dos meus cursos pagos, deixa aqui um comentário também. Marcos, sou seu aluno, pra eu ver quais são os alunos que estão acompanhando e aprendendo de verdade, tá bom? Então é isso, pessoal. Nessa aula aqui, foi uma aula longa, na verdade. Você aprendeu a trabalhar com o plugin Polilingue pra criar um site bilingue ou multilingue, que é no caso esse aqui, tá bom? Então, Marcos, quanto que eu posso cobrar num site bilingue? Se o seu cliente fez o site e ele precisou depois de um site bilingue, cobra 50 reais por página. Se o cliente já vem com a proposta que ele quer um site bilingue, cobra um site normal dele, tipo ali, vamos supor, mil reais. Cobrou mil reais e cobra mais uns 500, 400 reais pra fazer essa versão em outro idioma, tá? O plugin é gratuito, então você não precisa comprar, então você pode fazer um preço legal pro seu cliente, pode utilizar essa aula. Inclusive, se você tá utilizando essa aula, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Marcos, usei sua aula pra fazer o site do meu cliente, ok? Vou ficar muito feliz se eu poder te ajudar e saber que eu estou te ajudando nesse canal, ok? Então, é isso, eu me chamo Marcos Bertoletti, foi um prazer imenso ter você aqui no meu canal. E esse aqui é um canal onde eu trago conteúdos, passo a passo, tutoriais, de WordPress, Elementor, né? Plugins, temas, templates, marketing digital em geral. E pra que esse canal continue crescendo, preciso da sua ajuda, que é deixar um like, um comentário e se inscrever no canal, tá bom? Então, mais uma vez, um forte abraço, agora vai aparecer aqui os vídeos relacionados no final. Se algum desses vídeos te... Se você tem interesse em algum desses vídeos, pode clicar e aproveitar o máximo o conteúdo. Lembrando que também tá rolando uma promoção dos meus cursos de criação de sites e também do meu curso vendendo sites. Se você tem interesse, no final aqui vai aparecer um card, clica lá no card, vai pra tela, o preço tá sensacional. Se você quiser, pega a sua vaga e eu te vejo em outras aulas aqui do canal, tá bom? Então, mais uma vez, um forte abraço, a gente se vê em outras aulas. Fui, obrigado pra você que chegou até aqui comigo, forte abraço e é isso. Tamo junto, vamos pra cima, vamos aprender, vamos ensinar e todo mundo vai ter resultado. Forte abraço, tchau, tchau.